Abertura A Copa do Brasil já tem definidos os confrontos das oitavas de final, com destaque para dois clássicos estaduais, Flamengo e Vasco e Corinthians e Santos. O Internacional encara o Ituano, o São Paulo pega o Ceará, o Fluminense joga contra a Paysandu, o Atlético Mineiro duela contra o Figueirense, o Grêmio pega o Curitiba e o Palmeiras encara o Cruzeiro. Nós já temos aí alguns clássicos, tanto regionais quanto interregais também. Vai pegar lá em Vasco e Flamengo. Oitavas de final vai bombar a Copa do Brasil. Rapaz, vai ser muito bom e o Orico vai ficar doido agora. E o Brasileirão, Natal, vamos seguir com o Brasileirão agora. No domingo, o Brasileirão começou de manhã com a vitória do Atlético Paranaense sobre o Palmeiras na Arena Alviverde. Já o Curitiba empatou com o Goiás em casa. À tarde, o Flamengo decepcionou mais de 60 mil torcedores do Maracanã e ficou só no empate com o Santos. Vamos aos lances. Já está vendo aí na sua tela a derrota surpreendente do Palmeiras. Não que o Atlético não esteja na boa campanha, inclusive a terceira vitória seguida do Atlético. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras também vinha na tarde. De sete partidas sem perder. Só eram seis vitórias e um empate. Tem um detalhezinho dessa partida que é bem legal. O gol do Walter aí, a falha do Lucas cabeceou para trás, por isso ele não estava impedido. E o Walter empurrou para ele. Além do gol do Walter, que foi bem bacana, bem estiloso, o Palmeiras conseguiu vender todos os seus ingressos pela internet. Todos eles. E isso já mostra que esse estádio é um sucesso. Certamente. O Palmeiras. Certamente. A alianza arena do Palmeiras é um belo lucro para o Palmeiras também, nesse sentido. Está aí já Curitiba e Goiás. O Curitiba e o Goiás. Nós tivemos vários confrontos diretos de times que estavam perto da tabela. O Curitiba marcou esse gol aí, mas em impedimento foi bem anulado. E os dois tentando escapar da zona de rebaixamento, Natan. O Goiás continua numa decadência incrível. Depois de começar muito bem, o Lineker foi colocado no segundo tempo e já surtiu efeito ali mesmo. E aí o Curitiba teve que ir para cima. Como tem duas equipes que estão em nível técnico baixo, estão em uma má fase. Gente, o jogo fica complicado, eles chutam, 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 a bola não entra. Olha como é que foi o gol do Curitiba. É sofrimento, rapaz. A bola não fica no finalzinho, igual na última partida contra o Corinthians, o Curitiba conseguiu batar. É, o Evandro também entrou no segundo tempo já pelo lado do Curitiba, fez o gol. E aí no Maracanã, 61 mil torcedores presentes, 61 mil e uns quebradinhos, fizeram recordes de público desse campeonato. E o Flamengo, Natan, no primeiro tempo começou muito bem. Verdade, o Flamengo jogou muita bola. Abriu 2x0, nós já vamos ver os gols daqui a pouco. E apesar do primeiro tempo, tá aí o gol do Alonso e o Patrick, um belo chute. Belo chute de fora da área, apesar do primeiro tempo, animador, o Flamengo não conseguiu manter o ritmo de jogo. A gente também tem que dar um mérito pro Dorival Júnior que mudou, tirou um volante, botou mais um meio e aí o Santos foi pra cima. Comecinho do segundo tempo, ó, Ricardo Oliveira, de cabeça, falha das águas, César Martins não foi, Paulo Vitor também chegou atrasado. Paulo Vitor tava voltando de lesão, César articulou até a última partida. O Guerreiro, uma das únicas chances que ele teve de gol foi aquela ali. O Guerreiro decepcionou. E o Lucas Lima, uma bela finalização, mas também com uma bola que dava pra chegar na bola o Paulo Vitor, né? A última chance do Flamengo foi com o Everton, olha só o passo do Gabriel, era a última chance do jogo praticamente. Olha esse vídeo aí, mas isso aí foi mais na bafa, né? Foi mais no desespero do que em outra coisa, do que em qualquer outra coisa. E aí, Miriam, o Santos conseguiu empatar, acabou sendo justo. Ricardo Oliveira que é um atleta de Cristo, né? Ricardo Oliveira tem um testemunho. É isso aí. Bom, vamos completar a rodada agora? Completando a décima sexta rodada, o Figueirense bateu a ponte preta no Orlando Scarpelli e o Joinville venceu o Havaí e saiu da lanterna. Já as partidas entre Internacional e Chapecoense e Esporte e Cruzeiro terminaram zeradas. Já tá aí na sua... Olha o Valdívia, rapaz. O jogo ruim da rodada. Vamos dar uma olhada no jogo ruim da rodada. O Valdívia teve algumas chances, ele é um bom jogador, tem aparecido bem esse ano na equipe do Inter, mas, olha só, várias chances do Valdívia, mas não deu pro Internacional, né? Olha essa defesa do Alisson. Sensacional, que goleiro esse menino. No 21 anos já tá dominando a posição do Internacional e é sempre bom, né? Ter uma jovem promessa que já tá fechando um gol tão novinho, né, Miriam? O Brasil tem uma tradição de revelar bons goleiros. Certamente. Nos últimos anos, então, diversos bons goleiros têm aparecido. Já tá aí na sua tela. Figueirense, Ponte Preta. O primeiro gol do Figueirense com o João Vitor fazendo 1x0 na Ponte Preta. E o Figueirense que, pelo menos dentro de casa, e às vezes até fora de casa, como foi contra o Flamengo, por exemplo, consegue no contra-ataque apontar, rapaz, algumas peças, né? Eles têm um garoto chamado Clayton que joga muita bola, ele é muito rápido e ágil. Ele que fechou o resultado. Gol do Renato Chaves de empate pra Ponte Preta. E ele é o jogador que conduz o time no contra-ataque. E a gente vê que ele tem muita categoria. Acho que vai ser difícil do Figueirense segurar um jogador desse nível. Figueirense voltou à frente naquele gol de cabeça que você viu ali do Marquinhos. E aí, no final do jogo, ainda deu tempo de fazer mais um golzinho. Figueirense 3x1, gol do Dudu. Dudu? Dudu. Gol do Dudu. Figueirense 3x1 em cima da Ponte Preta, que não consegue manter a boa campanha do início do campeonato, também assim como o Goiás, por exemplo. Nosso querido Jesse fazendo gol contra. É, o Kempis saiu comemorando, mas o gol foi contra do Jesse. Teve esse lance aí bem dubluso. Discutível, mas acho que há o doque ali nas costas do André Lima. Ele foi pro chão, mas o Juiz não marcou. O Havaí acabou derrotado aí. 2x0, o segundo gol do Zagueiro. Do Joinville, foi do Guti. Guti. Do Joinville que deixou a lanterna e na próxima rodada tem um confronto direto com o Vasco, rapaz. Olha, os 2x12 pontos e vai ser um duelo... Tem como ficar mais complicado pro Vasco, rapaz? Não, e aqui a gente chama de duelo de 6 pontos, rapaz. Bota 6 pontos nisso. Olha o outro jogo muito à rodada aí, ó. Mais um jogo 0x0. Infelizmente, eu acho que esse campeonato brasileiro tem sido bem nivelado por Vasco. Com muita tristeza e que eu gosto muito do futebol brasileiro, mas... É isso, a equipe do Cruzeiro também, que tá bem instável. Esse ano, o Luxemburgo tentando chegar a uma equipe ideal, mas não tá conseguindo, óbvio. Perdeu alguns atletas, a gente sempre tem falado isso. E tá tentando achar uma equipe ideal com alguns jogadores que chegaram esse ano, pra ver se, pelo menos, tenta beliscar um G4 aí, mas até o momento tá um pouco difícil. Miriam, muito obrigado mais uma vez. Nós contamos com você também na semana que vem, você tá aqui com a gente? Se Deus quiser, eu agradeço e bom estar de volta. É isso aí, Natan, muito obrigado. Copa do Brasil vai bombar, hein? Bombar é só o jogão. Ó, pessoal, fica ligado. É isso aí, você não perca, se você não pôde assistir o início do programa, tem o nosso horário especial, as 11 horas, que você pode rever ou então no YouTube da Boas Novas. Até semana que vem, se Deus quiser, um grande abraço. Um abraço a todos. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim